New filas, segurança filas Beleza? Vamos criar um projetinho novo e vamos partir para o nosso, vamos falar das filas Tá, então deixa eu ver aí Piazado, quem que já trabalhou com fila, quem que não trabalhou, quem que tem zero ideia do que que é Como é que elas funcionam O que que eu já vou instalar aqui, eu vou instalar Composer Require Larvel Horizon Instalar o nosso Horizon Pra gente ver as nossas filasinhas E eu acho que isso aqui tá bom, deixa eu abrir no No nosso querido PHPStorm Beleza Então o que que eu vou fazer aqui? Vamos dar uma olhada nas nossas filas Que o connection Eu vou colocar database Tá Então Vamos dar uma revisada Então fila, como é que funciona a fila? Né? Então fila é pra gente rodar jobs Ou seja, rodar scripts Ou seja, rodar scripts Assíncrono, ou seja Fora da nossa requisição Então Cadê o meu presentify Gera aqui Gera aqui Composer aqui Então O nosso request Vamos lá Então o que 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 a gente tem aqui? Então a gente tem o user, a gente tem o sistema Né? O nosso request vem Ó A gente tem o user E a gente tem o nosso sistema Né? Então o nosso request O user pede um request E a gente processa alguma coisa Normalmente no controller, né? No controle da nossa aplicação E o cliente ele sempre tá esperando o que? Esperando um retorno Né? Se caso a gente tem algum código aqui Que o cliente não precisa de um retorno É exatamente esse processo que a gente manda pra uma fila Né? Por que? Porque daí isso aqui vai ser adicionado na nossa fila E vai ser processado quando der Normalmente Que é o IO, né? O primeiro O FIFO, né? First in, first out Que é o que o Como o Laravel funciona Tá? Então a gente responde pro usuário alguma coisa Que naquele momento tá precisando Ah ok, tudo bem Recebi Que seja E você joga o teu processo assíncrono Pra uma fila pra ser disparada Quando tiver algum worker disponível Né? Beleza? Então é bem interessante Por quê? Porque você dá muito mais velocidade ao teu sistema Por quê? Você não trava o teu request pra fazer um processamento Porque qual que é o problema de você travar o teu request? Tá? O teu Nginx O teu Apache Ou o que seja que você tá utilizando como servidor web Ele tem um limite de conexões Tá? Então toda vez que você recebe um request de um usuário Ele vai pegar uma conexão daquela E aí o controlador vai executar e vai dar a resposta Quando ele dá a resposta Quando ele dá a resposta Ele libera a conexão Entendeu? Então esse processo aqui de in and out Ou seja de receber o request e devolver Ele trava numa requisição Então se o teu Nginx tem um Vamos imaginar que o teu servidor aguenta 200 requisições Simultâneas E você tem um controlador lá que tá executando um processo longo Que demora às vezes Sei lá Vou chutar o bala da barraca aqui, tá? 20 segundos Se 200 pessoas acessarem ao mesmo tempo E tiver esses 20 segundos travado O que que vai acontecer com a pessoa 201? O que que você acha que vai acontecer? O sistema vai gritar Fala opa Não consigo mais receber gente Aí é que dá o problema de Pô, serviço fora do ar Tá dando erro aquele negócio todo Não é que tá fora do ar Quer dizer que não tem mais espaço Por quê? Você tá travando o cara Que seja por 4 segundos em cada requisição do teu controller E isso aqui Pode ser que na maioria das vezes Esse processo que demoraria 4 segundos Você pode jogar pra uma fila A tua resposta Dizendo assim Olha Recebi o que você quer Eu vou processar E depois eu te respondo Pode demorar milissegundos ou menos Nanosegundos se for o caso É milissegundos Vai Pode ser milissegundos Muito raro É cuspida Tá? De você pegar a informação E você avisar que chegou Né? Então Com isso Não quer dizer que você tem que aumentar É... O poder do seu servidor Ou seja Logo gastar mais dinheiro Logo etc e tal Você com os mesmos 200 requisições Você consegue trabalhar com muito mais gente Porque você não vai conseguir fazer com que 200 pessoas ao mesmo tempo Simultaneamente em menos de... Sabe? Em 50 milissegundos em 100 milissegundos É... Consiga travar teu sistema Porque é muito rápido É muito rápido Entende? Então não vai travar Mas você vai ter a sua fila pra trabalhar Beleza?